Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me engole da vontade divina, a minha alma me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação diária para as virtudes. O que muitas pessoas infelizmente esquecem em relação à virtude é orar por ela. Os católicos tendem a ler tantos livros sobre como ser virtuosos, mas se esse aprendizado não for acompanhado de oração pela graça, de colocar o aprendizado em prática, permanecerá um conhecimento factual na cabeça e pouco mais. É importante, portanto, que oremos explicitamente em voz alta todos os dias pela mais essencial das virtudes. Eu recomendo algo como o seguinte, que pode ser modificado, adicionado ou subtraído, de, no entanto, você julgar apropriado. Por favor, ilumine nossas mentes e corações e nos dê um verdadeiro conhecimento de nós mesmos para que possamos nos livrar de todo pecado, apego ao vício, escuridão, malícia, orgulho, vício e imperfeição de qualquer ordem. Em vez disso, verdadeiramente amamos a Deus com todo o coração, alma, mente e força e amamos o próximo como a nós mesmos. Oramos pela graça de suportar todas as nossas cruzes e sofrimentos com paciência, humildade, amor e alegria. Por favor, que todos eles se unam aos sofrimentos de Jesus e de Maria em expiação pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro. Pedimos que você aceite todos os nossos atos deste dia, especialmente nossos sofrimentos, como atos feitos na vontade divina e que você os aceite através da mediação de sua Santíssima Mãe. Pedimos a graça de orar constantemente que o sangue precioso de Jesus nos proteja de todos os ataques de espíritos malignos e nos proteja de toda tentação. Oramos por um derramamento do Espírito Santo em nossos corações para que Ele nos conceda todas as virtudes, dons e frutos. Oramos especialmente pela perfeita confiança em Jesus, perfeita humildade e perfeito amor. Oramos pela graça de viver nossas vocações como esposo, pais, filhos e irmãos, como santos e por um amor perfeito e desinteressado um pelo outro. Oramos pelo discernimento em todos os nossos empreendimentos e apostolados e por grandes frutos advindos desses empreendimentos a que você nos chama especialmente. E que possamos discernir, conhecer e fazer sua vontade em todas as nossas decisões, especialmente no que diz respeito, aí você fala o que é. Antes de encerrar esse capítulo sobre as virtudes, desejo lembrar a todos que leiam no início da parte 1 deste livro, a essência da mensagem em uma página. Lembre-se de que o presente é simples de recebê-lo, não é difícil, mas que uma longa exposição sobre algumas virtudes, particularmente associadas a ela, desmentem esse fato. Não importa o quanto você pense que agora não tem virtude e não importa o quanto você realmente tem a falta de virtude. Não há razão para isso sentir o menor desânimo e você será lembrado disso ao reler essa única página. Então, aí acabou essa parte de virtudes, beleza? Eu vou só explicitar umas coisas que estão acontecendo com as pessoas que estão caminhando na divina vontade. Tem várias situações que pessoas estão passando. Primeiro, tem gente tentando fazer os 31 dias com Maria e não conseguem fazer. Por quê? Porque a sua vontade humana é muito rebelde e ela quer viver a qualquer custo, ela não quer morrer. Então, tem gente tendo até ataque de pânico, até ataque de pânico porque está achando que a vida na divina vontade é uma tragédia, é uma tristeza e não é assim. A vida na divina vontade é a verdadeira felicidade, onde a gente desapega do que é humano para viver o que é divino. O que é divino? É tudo de bom. A vida na divina vontade é tudo de bom. É liberdade plena. É você confiar totalmente em Deus, a sua vida. É você viver plenamente dentro da graça de Deus. Ele coordenar a sua vida. Ele te levar para os lugares mais maravilhosos, profundos que ele quer de entendimento e tal. Aí você fica vendo que eu abri mão de um monte de coisa, que eu desapeguei de várias coisas, que eu não sou apegada a ninguém. Isso é liberdade. Isso é um processo que você faz de liberdade, que você vai se livrando de tudo o que pode te prender a terra e te deixar livre para quando Jesus te quiser levar você, você está pronto para ir. Se esvazia totalmente de si mesmo. A coisa mais maravilhosa é você se esvaziar de você mesmo. Por quê? Porque só a pessoa vazia de si mesmo vai subir para o céu. Se ela não for vazia de si mesmo, ela não sobe para o céu. Tem muitas pregações de todos os tipos, até de evangélicos, explicando sobre isso. E para você entrar no buraco, na porta estreita, que é um buraco praticamente, no buraco de uma agulha você precisa se esvaziar de tudo o que tem dentro de você. E o que a gente tem dentro de nós? Apegos, dificuldades que nós colocamos, justificativas, dúvidas, desconfiança e tudo quanto é coisa que não presta para nada, que só atrasa a nossa vida. Só atrasa a nossa vida. Só atrasa a nossa vida. Então, claramente, essas coisas são tudo a vontade humana que é terrível e rebelde. Então, quero muito deixar claro para vocês. Tem muita gente passando por esse momento de renúncia ainda, de começar a pensar na renúncia, de renunciar à vontade humana e está sofrendo muito, porque não quer renunciar. Quer viver na divina vontade, mas não quer renunciar à vontade humana. Acha que não é necessário, então acha que é muito difícil, impossível. E ver isso como um bicho de sete cabeças não é assim que funciona. Não é um bicho de sete cabeças. É algo muito simples que Jesus acha que é até simples demais. Ele vê isso de uma forma tão simples, porque ele acha que é um absurdo. Nossa Senhora acha um absurdo a gente sofrer por causa de pouca coisa. De pouca coisa. Então, ontem eu falei com umas pessoas que eu, quando eu estava lendo, nos 31 dias eu aprendi a ser livre na casa do meu pai. Sabe? De que eu não preciso ter me sentido culpada de nada. que ele me perdoa de todos os meus pecados. Que nada me prende a evitar que, assim, nada me atrapalha de me aproximar de Deus. Nada, nada, nada que Deus me ama do jeito que eu sou, da forma mais, assim, rebelde que ele achou até hoje que eu sou. Ele me ama do jeito que ele me encontrou. Nunca, nunca me impediu isso. Nunca me impediu de aproximar dele. A gente fala aqui que a vontade humana é horrível. É horrível mesmo. Por quê? O que é a vontade humana? É justamente a dificuldade que você tem de aproximar de Deus. Tudo o que atrapalha. O que a vontade humana faz? Ela é a única responsável para você se sentir culpada, de você se sentir incapaz, de você se sentir indigna, de você achar que é impossível. A vontade humana, ela é um véu, ela é uma cegueira, né? Que está dentro de nós. Entendeu? Simplesmente, a gente já está ligado com Deus. Deus já está em nós. Nós já somos Jesus, como a Liliane disse ontem, né? No áudio dela. Nós já somos Jesus. A única coisa que acontece é que nós temos algumas escamas nos olhos que não deixam a gente ver. E essas escamas precisam ser retiradas. Mas tem tudo a ver com o que ela disse. Realmente, ela disse isso, né? Ela até... Aí eu vou até colocar o áudio dela aqui para vocês poderem ver que... Né? Aí eu falei... Mas aí antes de eu colocar o áudio dela, eu vou ler o que eu falei aqui. Que foi nos 31 dias que eu aprendi, né? Eu falei com a Ruth ontem sobre isso. Foi nos 31 dias que eu aprendi a ser livre na casa do Pai. Foi Maria que me mostrou quem é Deus. Que Ele brinca com a gente, que Ele nos quer livres, que não tem pressão nenhuma. Jesus não pressiona a gente a fazer nada sem a gente querer. É isso que é o detalhe. Jesus não pressiona a gente a fazer nada que a gente não queira. A gente faz se a gente quiser. Entendeu? A vontade humana, ela simplesmente, ela é que põe obstáculos para você viver essa realidade. E querer é mais do que necessário. Querer. Então, é isso que Jesus não pressiona. Mas Ele quer que você queira. mas só que Ele não quer que você queira porque Ele vai ganhar alguma coisa com isso. Não. Quem vai ganhar? Você. Ele te ama tanto, Ele sabe que quem vai ganhar é você. Você vai ser feliz. Não é Ele. Ele já é feliz. Ele não precisa de nós. Ele já é feliz. Ele não precisa de nada. Ele é Deus. Ele quer que a gente seja feliz. E aí Ele vem até nós insistindo com a gente para a gente poder, né? se despir dessas coisas, desses medos, dessas desconfianças, dessas coisas bobas. Aí Nossa Senhora fala claramente no livro do céu justamente isso. Ele é a nossa pequenez e a miséria que nos faz tão mal. A gente se sente mal com a nossa pequenez e com a nossa miséria. E essa pequenez e nossa miséria é a vontade humana que fica aparecendo na nossa frente falando você não pode, você não é capaz, você não consegue, você não pode, você não é capaz, você não consegue. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Ele está exigente demais, ele é muito exigente, ele é muito exigente. É a vontade humana que fica falando isso para você, para você ficar na sua zona de conforto e não ter que sair dela, tá? Nós queremos nos preencher, queremos nos preencher da felicidade, queremos buscar isso, nós sabemos que isso, uma força dentro de nós nos move para viver na divina vontade, apesar de todo o medo que nós sentimos, e nós sabemos disso, né? E é essa vontade que nos apressa ao estudo e à oração, mas essa vontade que quer nos apressar ao estudo e à oração, essa vontade no fundo, lá no fundo da alma, que quer você viver na divina vontade, é ansiosa, ela está desesperada, ela está desesperada. E aí quando você está desesperada, unindo com a resistência, nossa, não vai dar certo, fica uma confusão generalizada. então, assim é muito importante se abandonar inteiramente nos braços de Deus e falar, não importa como eu sou, eu vou viver essa divina vontade, custe o que custar, não importa se eu sou a pessoa mais difícil do planeta Terra, se eu sou a pessoa mais apaixonada de paixões e viciada que existe, não importa se eu fumo, se eu uso droga, não importa se eu sou apegada à televisão, não importa nada, eu quero viver essa divina vontade, eu quero e eu acredito que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus. O Senhor pode me transformar, o Senhor é Deus, não depende nada de mim, Aline já deixou bem claro, eu sei que o Senhor vai fazer, agora como o Senhor vai fazer, eu vou mergulhar e seja o que Deus quiser. Eu vou mergulhar nesses estudos, vou começar a estudar, vou começar a ver os áudios todos, vou começar, vou pedir, vou abaixar os livros que a Aline falou, e vou ler um por um, vou dedicar, vou ficar no meu silêncio, vou cuidar disso, vou dedicar e vamos ver o que vai acontecer. Eu pago pra ver, vou pagar pra ver, eu não vou ficar perdendo meu tempo não, quando vir uma dúvida, eu vou lá pra Aline e pergunto pra ela. Aí ela vai, me ajuda, e eu continuo estudando, e eu continuo estudando, e assim foi, foi isso que aconteceu com várias pessoas que começaram e estão caminhando. Foi assim que aconteceu com várias pessoas também. aí a oração, o estudo da oração precisa ser visto como uma vitamina pra gente, um remédio, uma vitamina que a gente tem que tomar todos os dias, ou então é o momento que você coloca na tomada, o seu fio na tomada, você precisa da energia, você precisa falar assim, tô aqui pai, precisa dizer isso. Então, não é uma condição estar com Deus, deve ser nosso refúgio, ele deve ser nosso abrigo, estar com ele é o único meio de você viver na divina vontade e ser feliz. Então, é uma coisa assim, que você tem que colocar na sua cabeça, estar com Deus em oração é básico, não tem conversa, não tem, agora, se eu tiver mal estar, se eu tiver com mau humor, se eu tiver com dificuldade, se eu tiver com má vontade, se eu não quiser, você vai mesmo assim, você não vai dar atenção pra você, você morre, isso é morrer, isso é morrer, morrer pra sua vontade. Aí você vai, e eu já percebi que quando eu rezo mesmo correndo, o efeito da oração muda meu dia inteirinho, eu percebo a mudança a olhos vistos, e quando eu fiz os 31 dias, só fiz os 31 dias mais nada, nem li o evangélico na época que eu tava fazendo os 31 dias no meu dia, só fiquei com o conteúdo dos 31 dias focada nisso, rezo mesmo sem vontade, com sono, pois entendo que é algo como um interruptor que você aperta, mesmo que você aperte com dor, com desdém, com alegria ou com peça e com má vontade, você precisa apertar esse interruptor, é o interruptor que liga o sinal pra Jesus de que você disse oi, vem, pode cuidar de tudo. Você tá entendendo? É muito importante, é muito importante. E Maria falou que é um absurdo os filhos se sentirem longe do pai, terem medo do pai, foi nos 31 dias que eu entendi que toda essa separação que a gente sente de Deus é um absurdo. A gente não se sentir amado na casa do pai, a gente viver na casa do pai, essa terra é a casa de Deus, ele que nos deu esse planeta pra gente viver e a gente se sentir como um intruso nesse lugar, é ridículo. A gente se sentir mal pelo que a gente é, a gente se sentir, sabe, se as pessoas dizem alguma coisa de você, pobre-me delas, eu sempre falei pra Jesus a culpa é delas, ela que pensa, eu falo pro meu marido isso, eu falo assim, ó, o pobre-me é seu se você não gosta disso que eu faço. No começo, eu brigava muito com meu esposo, porque eu falei assim, eu não tô preocupada com o que você pensa, eu só penso, eu só tô preocupada com o que Deus pensa de mim. Eu não tô preocupada com o que você pensa de mim, não. Eu era muito rude, mas Jesus me usou mesmo assim na minha família. Eu era muito rude, vocês não tem noção de como eu tratei meu marido. Eu falava, pra poder vencer, pra poder eu ter essas experiências com Deus, ele vinha e falava coisas absurdas pra mim. Falava que eu era o demônio em pessoa em casa. E eu não me importava. Eu falei assim, eu posso ainda ser o demônio nessa casa, mas em nome de Jesus eu vou ser um dia o anjo. Um dia eu vou me tornar o anjo. Eu estou nesse processo e eu vou chegar lá se Deus quiser. Eu estou buscando. Agora, não adianta você falar pra mim as coisas que eu não vou parar. Não vou diminuir o fluxo que eu estou buscando. Eu quero encontrar Deus e custe o que custar. Eu posso ser o pessoa mais terrível da face da terra, mas sem ele eu não fico mais. Sem ele eu não fico mais. Eu preciso de Deus. Ele, eu já entendi que ele é o meu refúgio, é o meu abrigo, é ele a fonte da minha alegria, da minha felicidade. Acabou. ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém vai tirar isso de mim. Tá? Então eu estou falando isso com vocês aqui no canal porque tem muita gente sofrendo, sofrendo muito. Sabe? Que pessoas estão com medo de Deus, achando que Deus está com uma metalhadora falando morre vontade humana, custe o que custar. Não é assim que funciona. É você quem vai perceber que a vontade humana te atrapalha. É você que vai perceber. Ele não quer forçar você nada. Você faz se você quiser. Ele quer a sua liberdade. A vida na divina vontade não é uma imposição, é uma graça. Você faz se você quiser. É um presente de Deus. Ele está te dando um presente. Você quer? Toma o presente. Ele vai mudar a sua vida, mas toma. Como que vai ser? Como vai acontecer? Vai usando ele. Aos poucos você vai ver. Não precisa ter uma sem querer de uma hora pra outra. Já estou vivendo a divina vontade. Já estou. Só de você falar divina vontade reina na minha vontade todos os dias. Você vai perceber as mudanças. Vai começar a acontecer sozinhas. Você não precisa nem fazer muito esforço, não. Tá? Tá? Então, assim, tem a parte que a Nossa Senhora fala que tudo o que fiz, ela fala, tudo o que fiz foi me colocar no colo do Pai Celestial. Eu era pequena, ainda nem nascida, mas a divina vontade na qual eu já possuí a vida tornou minhas visitas ao meu Criador acessíveis. Para mim, todas as portas e ruas estavam todas abertas, eu não tinha medo delas. Somente a vontade humana que põe medo, desconfiança e faz as pobres criaturas ficarem longe daquele que as ama tanto e quer ser cercado por seus filhos e filhas. Então, se as criaturas estão com medo e não sabem ser como um filho para o seu Pai Criador, é um sinal de que a vontade divina não reina nelas. E, portanto, essas criaturas são torturadas e se tornam os mártires da vontade humana. Portanto, nunca façam as suas vontades, não queiram se torturar e se martirizar sofrendo sobre a escravidão de suas próprias vontades que falam eu não consigo, eu não posso, não dá, é o mais horrível dos martírios sem apoio e sem força do seu Criador. Aí ela fala isso aqui, acho que no dia 8, o Maria no Reino Divino da Vontade e no dia 9 ela fala filha do meu coração materno, não temas, nunca te esquecerei. Em vez disso, se você sempre faz a vontade divina e vive no seu reino, seremos inseparáveis e sempre levarei você com minha mão para guiá-la e ensiná-la a viver no Fiat Supremo. Portanto, baneremos todo medo, pois tudo é aqui paz e segurança. A vontade humana é que é perturbação das almas e põe em perigo as coisas mais belas, as coisas mais sagradas. Tudo é inseguro e santidade, e a santidade, as virtudes e até a salvação da alma estão em perigo. E a característica daqueles que vivem da vontade humana é a volubilidade. O que é isso? Cada hora está de um jeito. Cada hora está de um jeito. Quem pode confiar naqueles que são dominados pela vontade humana? Ninguém, nem Deus, nem homens. Assemelha-se àquelas palhetas vazias que giram a cada sopro de vento. A pessoa não para quieta. Cada hora ela pensa de um jeito. É ridículo. Portanto, meu querido, minha querida, se algum sopro de vento quer fazer você inconstante, mergulhe no mar da vontade divina e venha se esconder no ventre de sua mãe materna para que você possa se defender do vento da sua vontade humana e eu segurarei você em meus braços fazendo você firme no caminho seguro do reino da divina vontade. Então, claramente, Jesus está aqui para nos guiar, para a gente poder dizer não para essa vontade humana que fala, eu não consigo ser feliz, eu não posso ser de Deus, eu não consigo ser santo, eu não consigo viver e fazer nada, eu não sei de nada, eu nunca vou conseguir aprender, eu nunca vou... Só é assim. Tudo isso aí é vontade humana. Tudo essa... Sabe, qualquer pensamento seu que vem na sua cabeça é você mesmo. É você mesmo que vem na sua cabeça para atrapalhar você é você mesmo. Tudo que te atrapalha é você mesmo. Tudo, 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 Então, claramente, a gente tem que começar a entender. Aí, eu vou colocar o áudio da Liliana aqui que eu achei muito bonito o que ela partilhou. Então, quando eu estava refletindo assim, né, que a gente, Jesus, seremos a roupa de Jesus, né, sobre isso, aí veio assim, para mim, que nós, não é que a gente veste, que ele veste a gente como a gente um fantoche, não é isso. a verdade mais pura, a verdade mais pura é que nós somos Jesus. Todo mundo já é Jesus. Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós somos Jesus. Então, o que acontece? Vai caindo as escamas dos nossos homens. Nós estamos vendo o que o pecado original, né, esses pecados, defeitos, vamos dizer, que a gente, que a gente tem, cai em escama. A gente vê a verdade e a gente vai se tornando Jesus, mas é natural, não é com sofrimento. E a gente pensa que a gente vai ficar sofrendo para ser Jesus. Não, a gente não vai sofrer para ser Jesus. Porque quando a gente sabe o que é verdade, a gente faz com amor, a gente não faz com medo. Esse medo que a gente tem lá, eu estava, acho que por vir agora as meninas lá tendo medo, né, ai meu Deus, com medo de olhar para Jesus. Não, a gente é Jesus, a gente já é. A gente sempre foi. O estado original é Deus, Ele fez a gente nesse terceiro, a gente é o Fiat junto com Ele. Nós somos Jesus. Então, à medida que vai caindo a escama dos nossos olhos, saindo essas escamas que Ele fala, no Evangelho, a gente vai se tornando Ele, mas é natural, porque a gente vai vai vendo quem a gente realmente é. Então, é Jesus, Ele é de várias formas. Ele é um Jesus, alguma pessoa mais agitada, é o Jesus mais calmo, é da forma que Ele nos criou, mas todo mundo já é Jesus. por isso que não é sofrimento. Nós vamos imitar, mas não é porque, é como aquela impressão que a gente fala, nossa, parece que eu vou ser um fantoche de Jesus. Não. Não sei se você está entendendo, se estou conseguindo explicar. Não é fantoche, porque você é Jesus, você vai se tornando aquilo que você realmente é. Você é Jesus, é isso que Ele deu para nós, é isso que Deus deu para nós, Ele se deu para nós. Jesus se deu para nós, nós somos Ele. Então, vai caindo as escamas do olho e você é o Jesus feliz, é o Jesus real, é o que você é, é a verdade. E a verdade não dói. Então, eu nunca me senti, eu falei para ela, nunca me senti realmente um fantoche de Jesus, nunca, de jeito nenhum, nem pensei na possibilidade. É eu entendendo tudo quem é Jesus, como ser Jesus, e eu sendo como Jesus para alegrar e agradar Jesus, agradar o Pai. É eu querendo viver como Jesus viveu, para eu poder ser luz na Terra como Jesus era. Isso, para mim, é a visão que eu tenho da Divina Vontade. E eu sei que eu não consigo sozinha. Quem faz todo esse processo é o próprio Deus quem faz. é o milagre de Deus, é sobrenatural, porque por mim mesma, a minha vontade humana sempre vai dizer, não dá, não dá para você fazer. Mas é Jesus quem sabe como conduz isso. Se eu não falo claramente para vocês o que ela acabou de falar aqui, é por causa que tem todo um processo. E eu estou tratando com vários tipos de pessoas. E tem gente que nem reza direito. Tem gente que está na Divina Vontade e nem consegue rezar, nem consegue meditar, nem consegue entender nada. Só quer, só fica aspirando e ouvindo os áudios, os vídeos no canal. Fica, ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo. Mas a pessoa mesmo não faz nada mais. Só fica ouvindo e não faz todo o processo interior que ela precisa para poder ver isso acontecer na vida dela. Aí ela ouve o áudio, acha bonito, e vai começar a falar com as pessoas. E aí, ela vai falar com as pessoas, as pessoas dão risada na cara dela, ela já fica, ai, acho que isso aí é ilusão, isso aí não existe. Aí a pessoa está totalmente dentro da sua vontade humana, continuando na vontade humana e indo para a vontade humana de outras pessoas. Vai acabar caindo num buraco, porque não tem como. Viver na Divina Vontade é você entrar dentro de você profundamente. É você entrar dentro desse mistério. É você aproveitar esse mistério e assumir isso, tentar aprender isso, entender isso para você. Primeiro, é com você, Jesus. Ele não quer que você já leve correndo para as pessoas, porque você vai acabar se decepcionando, porque as pessoas não estão abertas como você, está se abrindo ainda. As pessoas nem se abriram ainda, elas nem sabem que existe, você já está indo atrás delas, querendo convencê-las, querendo caminhar com outras pessoas. Isso é vontade humana, querer caminhar. Vontade humana, ela se apega aos outros. Ela acha que precisa das pessoas para poder fazer um processo com Deus. Não, você que está caminhando na vontade humana, você tem que ir sozinho, é só você e Jesus está convidando. Você vai primeiro sozinho para depois, aos poucos, você sendo Jesus, aí você vai atrair o olhar das outras pessoas e aí elas vão vir e você vai começar a falar em nome de Jesus para elas e aí quando elas menos esperar, elas vão estar estudando a mesma coisa que você estudou. Então, não é assim, o meu marido agora que começou a se interessar pelos 31 dias com Maria, agora que ele começou sozinho a estudar, eu mesma fiquei boba quando ele falou que está lendo os dias, os 31 dias com Maria sozinho, porque eu não estou conseguindo fazer com ele. A gente está com muito serviço, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo mesmo. Então, é ele que está fazendo sozinho, então, é ele que tem que fazer mesmo. Nossa Senhora falou claramente, é ele que tem que fazer mesmo. Você já deu o passo inicial, o primeiro dia, agora ele vai conseguir o resto, porque é algo muito individual de cada pessoa, com Deus. É um desejo inicial da pessoa sozinha com Deus, não é ninguém, assim, eu posso tirar uma dúvida, eu posso dar uma luz, mas eu não posso fazer mais nada além disso. Entendeu? Então, eu atendo cada uma, cada pessoa, cada um está no degrau, só Jesus que pode equilibrar todas, eu deixo ele conduzir todo mundo, tem muitas que nem conseguem rezar, fica difícil eu ficar falando escancarado que a pessoa é Jesus, que Jesus já está nela, que ele quer viver, sua mente quer viver, quer respirar nela, quer somente começar a falar através dela, ser essa união com ela, ele já está ali, mas ela precisa abrir os olhos para entender, e é só vivendo, não adianta saber, tem que viver, é preciso viver também, além de saber. Então, para viver, tem que começar a estudar, tem que começar a meditar, tem que trazer isso para a sua vida, e é um dilema para mim, eu confio em Deus, Ele que empurra todo mundo, eu só faço a minha parte, que é falar dessa divina vontade, falar de como é isso na minha vida, Jesus quer ver o reino se espalhando, e Ele usa a nossa vida, a nossa boca, Ele fala claramente, que somos nós quem vamos contar, sobre esse reino da divina vontade, então se a gente não começar a vivenciar isso de verdade, a gente nunca vai espalhar esse reino para ninguém, se a gente ficar com medo, e achando que isso é impossível, a gente não vai conseguir falar disso com ninguém, primeiro a gente precisa viver isso na nossa vida individual, depois a gente pode pensar em parar, para falar para os outros, e aí Jesus pede muito, que Ele precisa do verbo, da palavra, dos filhos da divina vontade, que Ele quer que serão os anunciadores das verdades, Jesus fala claramente, que está esperando esses filhos, e eu estou aqui trabalhando para formar esses filhos, agora esses filhos são rebeldes, não querem se dedicar, não querem estudar, não querem, ficam se deixando levar pela vontade humana, que fala para eles que eles nunca vão conseguir, aí fica difícil, fica dando atenção só para isso, aí tem gente que está sofrendo muito, sofrendo muito, achando que é sofrimento, não é sofrimento, só porque a Luísa sofreu, a gente tem que sofrer igual sei o que, então tem gente que ficou muito focado na cruz, e no sofrimento da divina vontade, é o conteúdo da cruz, nossa senhora, é difícil gente lidar com isso, a gente tem que entender, o que é resistência, a resistência é sofrer, a gente sofre quando a gente abre mão de nos ouvir, de dar atenção para nós mesmos, para essa resistência que nós falamos para nós mesmos, você não vai conseguir, você não vai conseguir, isso é um sofrimento todos os dias, você pular esses obstáculos que você mesmo coloca sobre você, esse é o sofrimento diário, é a cruz diária, que Jesus fala que a gente tem que carregar, a cruz diária é as pessoas que vêm falar para a gente, que a gente não vai conseguir, que é o que eu acabei de falar do meu esposo, que ele falava para mim, que eu era o demônio dentro de casa, porque ele não entendia o processo que eu estava passando, ele que estava indo contra o meu processo, e aí eu ficava brava, por causa que ele estava ofendendo a Deus, dizendo que Deus não era capaz de fazer nada comigo, ofendendo a Deus, falando que eu rezava, rezava, mas quanto mais eu rezava, mais pior eu ficava, então assim, é complexo o negócio, é difícil, a pessoa falar para você, quanto mais você reza, pior você fica, é difícil, mas só que meu marido estava doente, ele não estava bem, ele precisou fazer terapia, porque ele não estava bem, ele estava descontando tudo o que acontecia nas pessoas, e a gente, eu ainda estava no processo, e eu não conseguia aceitar, a pessoa ficar jogando nas minhas costas, a responsabilidade de tudo o que acontece de ruim com ela, ah, se eu estou tendo que trabalhar muito, a culpa é sua, ah, se eu estou tendo que, se a gente está passando fome, a culpa é sua, se a gente está tendo dificuldade para resolver tal coisa, a culpa é sua, meu, ninguém aguenta isso, aí eu dava uns gritos, ele me chamava de demônio, eu dava uns gritos para poder, pô, para aí, meu, mas só que ele estava doente, eu não sabia que ele estava doente, ele também não sabia, aí a gente foi descobrir, ele começou a fazer terapia, melhorou, aí agora, graças a Deus, está todo mundo bem aqui em casa, está todo mundo caminhando bem, foi um processo difícil? Foi, faz parte, todo mundo tem que passar por isso, né? Então, assim, a vontade humana, eu vejo ela como a minha mortal inimiga, por causa que eu sei que ela é toda resistência, tudo aquilo que eu tenho que destruir diariamente, porque ela que fica falando para mim que eu não sou capaz, que eu não sou capaz, todo dia eu vivo isso, eu faço um exame de consciência diário, e ela fica falando comigo, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, você não deveria estar falando da divina vontade, você não deveria estar falando de Deus, porque você não segue a Deus, porque ele fala um monte de coisa para mim, a vontade humana fala muita coisa absurda para mim, e eu foco para ouvir só Jesus, eu troco os meus pensamentos pelos pensamentos de Jesus, aí Jesus fala o contrário, Jesus fala, você consegue, eu estou em você, eu estou com você, ele prova isso todos os dias para mim, então, eu fico tranquila, eu confio nele, eu não fico mais confiando em mim mesma, eu confio só no que Jesus fala, quando eu falo, eu fecho a boca, eu calo a minha boca, eu mesmo calo a minha boca, porque o que eu falo não presta, quando é eu que falo alguma coisa, não presta, agora eu fico atenta no que Jesus fala, por isso que eu troco os meus pensamentos pelos de Jesus, e vivo nessa realidade, então, eu vejo a vontade humana como minha mortal inimiga, e sei que ela está em mim, e eu a mantenho aprisionada a fortes correntes, não deixo nada me abater, ela pode tentar se mover e me deixar sentir de tudo, eu sinto de tudo, náuseas, mal-estar, mau humor, no começo era só mau humor, eu vivia com mau humor terrível, e eu nem prestava atenção, no começo Jesus, só por Deus, foi fácil, não foi fácil, como ela queria me fazer ser rabugenta, mas eu não ligava para nada que eu sentia, nada que eu fazia, nada que eu falava, eu não sentia, sabe, se eu estava fazendo alguma coisa, que não era condizente, com ser santa, eu não ficava prestando atenção nisso, eu prestava atenção no que Jesus falava, e em como me concentrar para viver isso, aos poucos, eu sabia que não ia ser de um piscar de olhos, que tudo é uma configuração, eu sabia que era um processo, então, o que acontece isso? Primeiro, limpando a casa, purificando, como Luísa foi também purificada primeiro, então, eu sabia que Jesus tinha que tirar muita coisa de dentro de mim, eu falei, faça, seja feito à tua vontade, eu sei que é no teu tempo, não é no meu tempo, faz aos poucos que eu confio em vós, e assim foi, eu percebi que o sentimento não era pecado, foquei nos estudos, e me desprendi de mim mesma, eu não quis me entender primeiro lá no começo, eu não queria me entender, eu queria nem prestar atenção em mim mais, eu sabia que eu era só atrás de vida, meu eu era só atrás de vida, então, assim, eu fui atrás só da vontade divina, esqueci totalmente de pensar em mim mesma, deixei Jesus, só ouvi Jesus, só Jesus, deixei Jesus se revelar em tudo, e na hora dele, quando ele quisesse, eu vou me conhecendo, porque é ele quem me revela, as minhas fraquezas, as minhas resistências, as minhas paixões, as minhas dificuldades, ele que revela, eu não me importei com as minhas imperfeições, para seguir a divina vontade, eu pensei, se ele me trouxe esses contratos, e se eu já vivia em parte essa vida, é porque ele quer muito mesmo que eu viva isso, e nem pensei, só mergulhei de cabeça, hoje eu me sinto a pessoa mais feliz e sortuda do planeta e do universo, por ele ter me dado esse entendimento, por eu ter me abandonado como morta nos braços dele, sem nenhuma resistência, pergunto tudo, quero saber, dar nome aos bois, mas isso é ele quem me move, para fazer, só pergunto o que ele quer que eu saiba, e ele me faz achar todas as respostas, então, claramente, a gente tem que se abandonar, não ficar querendo se conhecer, logo de cara, você vai se conhecer, você vai ficar cada vez mais mergulhado na sua vontade humana, deixa que Jesus te apresenta a você, é ele quem vai te revelar quem você é, é a vontade divina que vai revelar quem você é, você vai conhecer claramente a vontade humana, claramente, não tem como fugir dela, ela está plenamente atrás da gente, o tempo todo, atrapalhando tudo, ela quer atrapalhar, então, ontem eu falei para o pessoal, gente, tem misericórdia, vocês estão passando por situações ridículas, tem gente que está passando por situações ridículas, 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 aí eu peguei e mandei para o pessoal, nem sempre a gente vai estar bem, à medida que o caminho vai esfriar a sensibilidade, de ficar sentindo bem com Jesus, Jesus está sendo muito carinhoso no começo, mas vai ter momentos de privação, e quero que se preparem, temos muita necessidade de sentir prazer na oração, vontade de rezar, mas o que vai falar mais alto é justamente não precisar de nada disso, para ficar com Jesus, você vai ficar com ele mesmo, como você rabugenta de mau humor, nós precisamos aprender a amá-lo muito no meio das cruzes, no meio da tempestade, dar a ele nosso nada, é muito mais grande, é muito bom,